Olá, coleguinha, tudo bem? Eu sou o professor Walter Coelho, aqui do canal Matemático Teca. Nesse vídeo, eu trago aqui três questõezinhas envolvendo regra de três, beleza? Então, vamos à primeira questão. Vamos lá, vem comigo. Uma padaria produz 100 pães em cada quatro horas. Sabendo que ela fica aberta durante 16 horas, quantos pães ela produz durante um dia? Temos aqui as alternativas. Beleza? Então, vem comigo, bem tranquilo, bem fácil. Vamos primeiro ver quais são as grandezas envolvidas nesta questão. A questão aqui fala em pães e produção, em horas. Então, as duas grandezas envolvidas nesta questão são pães e horas, beleza? Vou colocar aqui. Pães e horas. Certinho. Então, preenche nos dados. Diz aqui que são 100 pães em quatro horas. E, durante o dia, essa padaria fica aberta durante 16 horas. Então, em 16 horas, são produzidos quantos pães? Vou colocar o x aqui, certo? Feito isso, preenchido os dados, vamos observar se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Perceba só, quanto mais horas tivermos para produzir os pães, mais pães serão produzidos. Então, perceba que as duas grandezas são diretamente proporcionais, certinho? Com isso, para construirmos a proporção, fica da seguinte forma. Olha só, vamos deixar nesse mesmo formato. Fica 100 sobre x igual a 4 sobre 16, certo? Feito a proporção, para resolvermos uma proporção, basta multiplicar aqui, cruzado. Ficando, 4x igual a 100 vezes 16. x é igual a 100 vezes 16, dividido por 4. Traz aqui para cima, x é igual... Aqui, podemos simplificar. O 16 por 4 dá 4, 4 por 4 dá 1. Ficando aqui, 100 vezes 4. x é igual a 100 vezes 4, 400. Certinho. Encontramos aqui que, se em 4 horas produzem nessa padaria 100 pães, em 16 horas, que é um dia de trabalho, produzem 400 pães. Beleza? Podemos marcar aqui, ó, item C. Belezinha. Bem tranquilo, né? Então, vamos à próxima questãozinha. Olha só. Vamos aqui à segunda questãozinha. Um carro percorre 120 km em 2 horas, se dirigir com velocidade constante de 60 km por hora. Se esse mesmo carro percorrer esse trecho com velocidade constante de 40 km por hora, quantas horas ele leva para completar o percurso? Temos aqui as alternativas. Então, a primeira coisa a se fazer é o quê? Observar, né? Ver as grandezas envolvidas na questão. Perceba que, tanto com o carro a 60 km por hora, quanto com 40 km por hora, ele percorre o mesmo trecho, mesma distância, aqui, ó, de 120 km. Beleza? Então, essa grandeza aqui, ó, não precisa colocar. Certo? Então, as grandezas envolvidas nessa questão são horas e velocidade. Tranquilo? Vou colocar aqui, ó, e velocidade. Vamos lá, ó. Em 2 horas, temos uma velocidade constante de 60 km por hora. Certo? Então, como eu disse, se esse mesmo carro percorrer esse trecho com velocidade constante de 40 km por hora, então, 40 km por hora, aí pergunta, quantas horas ele leva para completar o percurso? Colocar o x aqui, ó, já que eu não sei. Beleza? No próximo passo é ver se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Olha só, analisando as grandezas, quanto mais veloz esse carro tiver, menor vai ser o tempo que ele vai ter. Certo? Então, perceba que as grandezas são inversamente proporcionais. Novamente, quanto maior a velocidade esse carro tiver, menor vai ser o tempo de percurso. Certo? Então, perceba, as grandezas são inversamente proporcionais. Agora, para construir a proporção, né, nesse formato aqui, ó, com as grandezas inversamente proporcionais, basta fazer o seguinte. Vamos lá, ó. Você pega a coluna do x, colocando aqui, ó, 2 sobre x, igual a a coluna que não tem o x. Já que as grandezas são inversamente proporcionais, você inverte. Não temos aqui, ó, 60 e o 40 embaixo, coloca 40 em cima e o 60 embaixo. Com isso, construído a proporção, basta multiplicar cruzado, ficando x vezes 40, 40x, igual a 2 vezes 60. Então, x é igual a 2 vezes 60 dividido por 40. Certo? Aqui, ó, podemos simplificar cortando esse zero com esse zero e aqui podemos ainda, aqui podemos simplificar esse 2 com esse 4, né? 2 por 2 dá 1, 4 por 2 dá 2. Ficando aqui, ó, x igual a 6 sobre 2. x é igual a 6 dividido por 2, 3. Beleza? Então, encontramos aqui, ó, o tempo que ele leva, né, para percorrer essa distância de 120 km com 40 km por hora, ele leva 3 horas. Colocar aqui, ó, 3 horas. Podemos marcar item B, B de beleza. Belezinha? Então, é isso aí, coleguinha. Vamos agora à próxima questãozinha. Olha só. Uma confecção leva 4 dias para produzir 160 peças de roupas com 8 funcionários. Se apenas 6 funcionários estiverem trabalhando, quantos dias leva para uma confecção produzir 300 peças? Temos aqui as alternativas. Vamos lá, ó, observando as grandezas da questão, temos aqui, ó, dias, temos peças e funcionários. Então, nesta questão, temos 3 grandezas. Se temos 3 grandezas, essa questão é de regra de 3 composta, certo? Quando a questão traz mais do que 2 grandezas, a questão é de regra de 3 composta. Então, vamos colocar aqui, ó, as grandezas. Dias, peças e funcionários. Vamos lá, ó, preencher os dados. então, com 4 dias, 160 peças de roupas são produzidas com 8 funcionários. Agora, nesta outra situação, com apenas 6 funcionários, né, quantos dias, então, colocar o x aqui, ó, o que vamos encontrar nesta questão, quantos dias leva, né, para esta confecção produzir 300 peças. Beleza! Preenchido os dados, vamos analisar as grandezas, se são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Olha só, vamos lá, através desta grandeza dias. Quanto mais dias tivermos, né, nesta confecção, mais peças serão produzidas. É ou não é? Quanto mais tempo eu tiver, né, esta confecção tiver para produzir as peças, mais peças serão produzidas. Então, estas grandezas aqui, ó, essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Agora, vamos analisar dias e funcionários. Quanto mais dias tiverem, né, para produzir as peças, menos funcionários precisarão. É ou não é? Quanto mais dias, menos funcionários. Então, as grandezas dias e funcionários são inversamente proporcionais. Certo? Então, analisado as grandezas, agora, ó, basta construir a proporção. Vamos lá. Perceba que, como se trata, né, de uma regra de 3 composta, a proporção, ela é montada de uma forma diferente. Vou mostrar aqui, ó. Vamos pegar esta coluna onde tem um x e apenas copiá-la, ficando 4 sobre x. igual. Agora, com as outras colunas, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar esta coluna das peças, como dias e peças, estas duas grandezas, são diretamente proporcionais, basta também copiar esta coluna aqui, ó. A razão dessa colunazinha, ficando 160 sobre 300, sem alterar nada. Multiplicando aqui, ó. Agora, vamos pegar esta outra coluna. Agora, perceba o seguinte, ó, que estas duas grandezas, dias e funcionários, são inversamente proporcionais. Se são inversamente proporcionais, vamos pegar esta colunazinha aqui, ó, dos funcionários e inverter. Ficando aqui, ó, 6 sobre 8. Belezinha? Tranquilo, né? Com isso, temos a seguinte proporção. Vamos aqui, ó, simplificar para facilitar os cálculos, né? Aqui, podemos já cortar este zero com este zero. Aqui, este 30 com este 6, 6 por 6 dá 1. 30 por 6 dá 5. Agora, este 16 dá para simplificar com 8. 16 por 8 dá 2 e 8 por 8 dá 1. Ficando assim, ó, a proporção. 4 sobre x igual a 2 sobre 5. Multiplicando aqui, ó, cruzado, vamos ter 2x igual a 4 vezes 5 20. x é igual a 20 dividido por 2. x é igual a 20 dividido por 2, 10. isso quer dizer que com 6 funcionários, né? Esta confecção produzirá 300 peças em 10 dias. Vou colocar aqui, ó, dias. certinho? Com isso, podemos marcar item B. Item B. 10 dias. Certinho? Então, é isso aí, coleguinha. Trouxe aqui, nesse vídeo, três questões envolvendo regra de 3 simples, regra de 3 composta, certo? Então, é isso aí, coleguinha. Vou trazer aí mais vídeos como esse. você que não é inscrito ainda no canal, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Belezinha? Então, é isso aí. Um forte abraço, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.